O bullying não começa na escola. O bullying começa dentro de casa. Recebemos o Mar Júnior hoje aqui, ficamos muito felizes. Ele fez uma palestra maravilhosa, encantou nossos alunos, contou suas experiências e principalmente falou um pouco sobre um tema tão importante que é o bullying. Eu acredito que saíram todos impactados, assim como eu. Eu tenho alguns TCCs que basicamente escaram as pessoas. Eu sou completamente grato por isso, que as pessoas defendem a tese sobre o bullying usando quase o meu livro inteiro. E queremos agradecer pela participação dele aqui, pela boa vontade de estar conosco e nos agraciar com a sua experiência, seu aprendizado. Eu sou grato por esse livro, de contar a minha história porque ele está em todos os estados brasileiros, está em cinco países. Um autor que é básico independente, que eu tenho minha própria editora.